Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa série barra tutorial de Dwarf Fortress aqui no canal do Aki, é o mais prazer ter vocês comigo. Lembrando, se você gosta de Dwarf Fortress, já desce aqui e deixa aquele like, porque isso ajuda demais a série a continuar, ajuda a palavra a espalhar, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que possivelmente vão gostar disso aqui. E galera, eu peço sempre, tá? Se você curte o canal, se você curte o meu trabalho, se você gosta do que eu tô fazendo aqui, se você gosta dos jogos que eu trago, cara, compartilha com seu amigo que também vai gostar, certo? Se uma pessoa compartilhar pra mais uma pessoa, galera, a gente tá maravilhoso aqui, tá? Então compartilha pelo menos pra um amigo aí que vai ser sucesso demais, tá bom? É a única coisa que eu peço aqui em troca do meu trabalho, certo? Galera, vamos lá. Vamos continuar a nossa campanha aqui? Eu tava dando uma olhada em várias coisas aqui. Uma das coisas que eu quero colocar pra funcionar logo é a nossa indústria de metal, tá? É a indústria ali de fazer armadura, armas e coisas desse tipo. E como vocês sabem, no nosso embarque, né? Quando a gente criou o mundo ali, escolheu o lugar pra sentar, escolheu um lugar justamente que tinha ferro, né? Encontrar ferro, galera, não é uma coisa tão simples assim. Não existe exatamente uma regra. Existe a regra do seguinte sentido. Você vai achar pedras de ferro, né? Paredes de ferro, que tem minério de ferro, em determinados layers, né? Em layers sedimentares ou layers não sedimentares, enfim. Dwarf Fortis é dividido nisso. E daí o que você tem que fazer? Você tem que decorar qual layer tem o quê, mais ou menos. Então, quando você chega num layer desse aqui, aí você olha o que tem aqui do redor. Silt Clay Wall. Bom, sabe-se que em Silt Clay Wall não pode estar junto de ferro. É impossível, né? Ou o contrário, certo? Eu confesso que eu não tenho isso decorado ainda. Enfim, existem alguns outros truques, né? Até meio que cheats aqui dentro do jogo, que também revelam todos os minerais. Pra você revelar onde tá todas as veias de minério. E você simplesmente vai lá e pega. Bom, eu vou ensinar vocês dos dois jeitos, certo? Eu vou ensinar vocês pra quem não tem paciência e quer simplesmente saber onde é e ir lá e pegar. E eu vou ensinar também um outro jeito de você conseguir mais ou menos procurar esses minérios. Então, vamos aqui nesse layer. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse... Deixa eu pensar, galera. Vamos supor que eu estivesse desconfiado. Na verdade, eu não tô desconfiado de coisa nenhuma aqui, mas tudo bem. O que acontece é que nesse tile aqui, onde tem andesite, tá? Pode-se achar bastante... Salvo engano, prata, tá, galera? Salvo engano, prata. Então, o que você faz? Fala, putz, esse aqui é um lugar que eu acho que pode ter. Então, você constrói prospectos de mineração assim, ó. Isso aqui é o nosso... É um corredor pra cá, certo? Vai pra cá, por favor. Aqui é um corredor que vai pra cá. Aqui é um corredor que vai pra cá. E aqui é um corredor que vai pra cá, certo? Então, eu vou construir túneis, né? Eu vou ir construindo túneis que vai tentando achar esses minerais pra mim. Isso aqui é o nosso layer de mineração, então, tá? Deixa ele acontecer ali. Deixa eu só ter certeza onde ele tá. Beleza, ele tá acima do dining room. Não é o ideal, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. A gente vai fazer isso. Vamos construir aqui o nosso dining room, ok? E beleza. Outra coisa que tinha acontecido no episódio anterior é que nós tínhamos visto esse cara aqui, né? E eu falei, caramba, o que que tá acontecendo com ele? What the fuck, né? O que que esse cara tá fazendo? Aqui tá contando com um butcher workshop. Não, bora... Não, pera, não. Então, é uma coisa muito errada. Então, esse é o Michetti, 19,90, ok? Eu quero ver o que que ele tá vestindo, galera. Eu realmente quero ver o que que ele tá vestindo. Porque ele tá frustrado. Na verdade, é ela, tá? Ela tá frustrada por ter tentado orar pro Deus dela, mas não ter conseguido. Ela ficou feliz depois de uma certa aquisição. Ela se sentiu eufórica depois de... Inhebriation. Eu não sei o que que é inebriation, pra ser muito sincero, galera. Ela tá perturbada depois de ter que beber sem usar um... 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 Um goblet. Interessante. A gente tem que fazer goblets, né? Fazer canecas. Ah... Enfim, né? Aqui tá tudo o que ela está fazendo. Tranquilo. Beleza. E tem o que ela gosta aqui também, tá vendo? Bem aqui, galera, ó. Ela gosta de shalk, de pewter, de opal. Ela gosta de couro, né? De cocateau. Letter. De um couro específico, de um animal específico, né? Gosta de amber. Gosta de osso. Gosta de brincos. Gosta de alpaca. Enfim, né? Tem algumas preferências aqui. Isso é bem legal, porque todo personagem tem essas preferências. E, galera, deixa eu fazer uma outra coisa aqui também. Deixa eu até mostrar aqui, peraí. Aqui nos workshops, nós fizemos o gem cutting, né? Que vai conseguir cortar as gemas pra gente. Mas nós não colocamos ninguém pra trabalhar nessa tarefa. E antes de começar o episódio aqui, eu já tinha dado uma olhada. E eu escolhi que o Shadow Crazy, tá? Essa pessoa aqui. Ele vai ser o meu trabalhador de gem cutting. Ele é arquiteto e mecânico já. E ele pode ser também meu gem cutting tranquilamente, sem grandes problemas, tá bom? Então, deixa ele ser aí. Tá ótimo, beleza. Então, ele vai conseguir trabalhar aquilo ali. Perfeito. Vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecerem. Lembrando que a gente tá construindo aqui nosso muro, né? Tá construindo aqui nosso telhado, melhor dizendo. Nós estamos tentando nos fechar aqui, né? Então, isso aqui tá ocupando bastante os anões nesse momento. E, galera, vamos fazer um Job Manager aqui, né? O importante. E nesse Job Manager, nós vamos construir Goblets, né? E nós queremos... Tom Goblets, cadê? Pera. Que é... Goblets... Tom Goblet. Pera. What? Como assim Goblets não estão aqui? Não faz nem sentido. Aqui só tem Goblets de... De outras coisas. Aluminium, Níquel, Billion. Beersmult. Pera, galera. Isso aqui me soa estranho. Por que que eu não consigo fazer Goblet? Goblets são canecas, tá, galera? Eu não consigo fazer Stone Goblets. Isso me soa bem estranho. Pera aí. Deixa eu ver aqui no... Deus. Por que? Tem raio de motivo? Ah, tudo bem. Eu tava com o caps lock ligado. Ok. Isso explica. Ah, Rock Craft. Eu quero aqui... Vou adicionar uma tarefa. Eu tenho Goblets aqui. Por que não? What? E aqui? Eu tenho Goblet. Rock. Rock Craft. Mugs. Ah, porque... Ok. Porque chama-se Mugs. E não Goblets. Ok, ok, ok. Tá bom. Job Manager. Vamos adicionar. Eu quero fazer Mug. Stone Mug. Perfeito. Faça... Cara, a gente pode vender Mugs. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer de 25 em 25, então. Tá? De 25 em 25. Eu quero... Vamos fazer mais? 25 em 25. Acho que tá ok. Já suporta bastante. Vamos fazer de 30 em 30, galera. 30 em 30. Beleza. Ok. Só que aqui eu vou colocar uma condição. Primeiro pra material. Eu quero ter pelo menos... Quero ter pelo menos 25 pedras pra isso. E eu vou colocar um de produção também. Eu quero fazer... Eu quero manter no mínimo, tá? No mínimo... 30 Mugs. Não. Eu quero manter pelo menos... Vamos manter 100 Mugs, tá? 100 Mugs. Por quê? Porque a gente pode vender, tá? Mugs são bons itens de vender também. E eu acho que eu já tinha setado o nosso Stock Pilot pra conseguir vender isso. Então por isso que eu fiz isso, tá, galera? Então de novo, né? JM pra entrar no Job Manager. Fiz o Manager ali, né? Adicionei o que a gente gostaria de fazer. Que é justamente os Mugs e tudo mais. Então deixa as coisas acontecerem aí. Legal. Eu preciso muito também, galera. O que aconteceu? Uma caravana. Yes! Nosso comércio. Legal. Eu já ia comentar isso agora. Eu preciso muito começar nosso job de... Nossa indústria de couro, tá? Eu realmente preciso da nossa indústria de couro aqui nesse momento. Contudo, pra conseguir couro mais fácil, eu precisaria do Butcher estar funcionando. E pro Butcher estar funcionando, eu preciso de um Quilver. Enfim, né? A gente não tem um caçador ali funcionando. Legal. Então ele chegou. Legal. Vou apertar Enter aqui. Vou apertar Enter de novo. Vamos terminar a conversa. Na verdade foi A, tá? Ele chegou. Ele tá perguntando quais requerços você tem. Bom. É sempre interessante pedir um pouquinho de couro, tá? Poxa, traz couro aí pra mim. Né? Legal. Deixa eu ver. Cloth. Cloth também pode trazer pra mim, porque isso me poupa tempo tendo que fazer cloth e tal. Crafts, definitivamente não. Madeira também não. Metal bars eu vou pedir um pouco. Pede de tudo aí. Eventualmente a gente compra isso aí. Cut gems não. Stone blocks não. Sementes com certeza. Principalmente de Plump Helmet, tá? Plump Helmet e Pigtail. Você pode trazer aí que eu vou comprar. Se eu tiver, né? Se a gente tiver uma grana. Se a gente tiver alguma coisa aqui pra trocar. Definitivamente são coisas que eu vou pegar. Armas não. Training weapons não. Munição não. Trap components não. Implementos de perfurar, né? No caso, picaretas também não. Vestes também não. Isso aí a gente pode fazer. Instrumentos. Pets. Pets você pode trazer sempre cachorro. Ops. Cachorro você pode trazer, tá? Porque a gente quer. A gente quer. Drinks não precisa. Inclusive são anões, ó. São anões que estão chegando aqui. Legal. Quer saber? Vou pedir um pouquinho de drink sim. Um pouquinho de queijo. Acho que faz sentido. Quando você pede, galera. Aumenta a chance de no próximo ano, quando a caravana chegar de novo, ela trazer esses itens que você pediu. Certo? Em contrapartida, as coisas vão ficar mais caras também. Tem isso, tá? Vamos lá. Extratos eu não preciso. Carne, peixe, plantas. Plump Helmet pode trazer. A gente compra. Vegetais. Cara. Pode ser. Vou colocar um pouquinho só de vegetais. Eu acho que isso tá ok. Storms eu não preciso. Gages eu não preciso. Bags. Treads. Treads eu vou colocar sempre um pouquinho, porque pode vir um strange mood e a gente precisar dessas coisas. Ops eu acho que eu tenho. Barrels não. Flasks não. Precisa. Quiver. Quiver a gente quer um pouquinho, tá galera? Se ele quiser trazer quiver, a gente compra. Sand não. Glass não. Essas tranqueiras aqui, tá bom. A gente pede um pouquinho. Buckets não. Splints não. Crunch. Eggs também não. Eu acho que o restante aqui, galera, tá de boa, tá? O restante a gente não precisa de nada. Perfeito. Vamos dar enter. Perdão? Eu não quero ver o stock card. Quero terminar. Perfeito. Era a ESC. Ok. Aí agora ele tá mostrando os documentos ali, né? De mercador e tudo mais. Dessa vez, aparentemente, ele tá cobrando mais barato pelo couro, né? E todo o restante aqui, o preço tá meio que... Tá meio que... No meio, tá vendo? Porque isso... Isso está alinhado com o que a gente pediu pra eles da última vez que eles passaram aqui, né? Inclusive... É, exatamente. Ou dessa vez, I don't know. Vamos terminar a conversa? Perfeito. Ok. Olhar os documentos. Tá. Agora isso aqui é o que ele tá pagando, certo? Então ele tá pagando muito bem em armas, battle axe, spears, né? Ele tá pagando bem em plantas, em gemas grandes, em sapatos. Em sementes ele tá pagando muito bem. Thread, ele tá pagando muito bem em semente, é ruim. Porque eu gostaria de comprar semente. Letter, water skins, legal. Water skins, galera, são definitivamente cantis, tá? E você consegue carregar água ou alguma bebida. Os anões militares, eles precisam muito disso. Porque quando eles estão em serviço, eles têm que carregar a água deles pra conseguir consumir, certo? Não pode gerar problema. É, assim, ele não tá pagando bem em nada que a gente tem, né? Em nada, em nenhum craft, exatamente. Então tem isso. Tá bom. Deixa eu apertar aqui, aqui. E nesse lugar aqui, eu vou pedir pra mover os goods pra cá, né? Quais goods, galera? Bom, já tem alguns goods aqui que já estão colocados. Microcline, granito, não sei por que que tá. Ah, na real, não deveria. Enfim, plantas não, sementes não, drinks definitivamente não, anvil não, cloth não, madeira, a gente não vai trocar madeira dessa vez. Stone, glass não, stone blocks definitivamente não, crafts, ok. Nós queremos colocar todos os nossos crafts aqui, né? Eu acho que é shift enter, exato. Shift enter que marca tudo. Coloca tudo aí. É só isso que a gente tem? Oh, no. Oh, a gente tem muito pouca coisa pra trocar, galera. Tem bastante bebida, talvez. Talvez a gente devesse tentar trocar algumas bebidas aqui. Talvez a gente faça isso. Bags, threads, threads, thread, 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 ropes. É, vamos tentar trazer um pouco de bebida aqui pra cá, tá? E bebida é uma coisa que a gente até precisa fazer, tá, galera? Então vamos trazer um pouquinho de bebida pra cá. Bebida não é ruim a gente trocar nesse momento não, porque a gente realmente precisa fazer, tá? Então vamos trazer todos os barris de bebida pra cá, tranquilo. Deveria ter fuller aqui ou não tem? Definitivamente não tem, né? Plump Helmet ele tá pagando bem, mas eu não quero vender meus plump Helmets. Tement, definitivamente eu não vou vender. Tem barris... Barris somente. Mas eu também não quero vender. É, de fato não tem comida aqui. Tá bom, ok. Talvez a gente devesse vender madeira. Talvez a gente devesse vender madeira. Vamos pegar as que estão menos distantes aqui. Madeira vale tão pouca. Vale só quatro cada madeira. Deixa pra lá. Só isso aí tá bom. Pronto. Deixa os anões trabalharem, né? Agora os anões vão trazer um monte de coisa pro Depot, que é o lugar de comércio pra gente, né? Deixa eles trazerem aí. Isso aqui é a principal coisa que nós queremos agora, né, galera? Comercializar com os nossos amigos anões. Yes! Yes! Vocês entenderam, né? Acabei não contando, galera. Eu apertei Q, tá? Aí eu vim aqui em cima. Aí tem a letra G ali do lado direito, tá vendo? Move to or from Depot, tá? Então, aí eu apertei G. Aí abriu aquela tela. Aí eu naveguei nela e fui apertando Enter nos itens que eu queria trazer, tá bom? Basicamente, esse é o processo de comércio aqui que acontece dentro do Dwarf Fortress. Legal, né? Legal. Será que eu já tenho alguns mugs feitos? Será que tá como mugs também? Eu confesso que eu não tenho certeza. Não, deve tá como goblets. Ok. A gente tem três goblets ali feitos, tá vendo? Yes! 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 A galera tá trabalhando, galera. Ah, a galera tá trabalhando. E aí? Então, ainda tão movendo. Tem muita coisa pra mover, né? E lembrando que não tá no melhor espaço do universo aqui também. Ah, e outra coisa também que é importante dizer é que somente esse Stockpile aqui tá marcado... Aliás, não. Você tá no Outstrand. Esse Stock... Esse Stock aqui tá no Outstrand, ok? Esse Stock aqui não está. Esse Stock aqui o quê? É de comida. Tá bom, ok. É porque nós decidimos trazer nossas bebidas, né? É por isso que a gente tá tentando pegá-la, então. Ok. Deixa a galera terminar de trazer ali. Tem alguma coisa aqui. O que tem dentro dessa caixa aqui? O Can Bean tem Finished Goods? Não. Tem? Eu quero ver o que tem nela. Não tem nada? Eu quero ver o que tem dentro dela. Eu acho que não tem nada. Porque quando tem... Por exemplo, aqui... Aparece o botão pra você conseguir ver o que tem lá dentro, certo? Quase certeza. É, exatamente. Não. Quando você aperta Enter já aparece o que tem lá dentro, ok? Então, definitivamente, aqui dentro não tem nada. Ok, ok, ok. Legal. Só vai. Só vai. Lembrando que os carpinteiros, eles devem ter, assim, tarefa pra sempre, né? Beleza. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Layer, onde a gente tá fazendo a pesquisa. Olha só, galera. Olha só. Tá vendo? Então, o que acontece? Os anões, eles estão procurando coisas ali. Bom, isso aqui, Andesite. Andesite, eu não lembro se é Copper ou se não é nada. É um dos dois, tá, galera? Mas nós achamos aqui, por exemplo, ó. Copper. Tá vendo? Então, legal. Tem um botão... Deixa eu lembrar como é que era. Tem um botão do... Do... Do death hack. Putz, eu não vou lembrar. Mas tem um comando do death hack que você... Acho que é Shift Enter. Não. Enfim. Tem um botão do death hack que você consegue marcar o lugar pra ser minerado. Aí ele minera em veias. Eu tenho quase certeza que existe isso dentro do death hack, tá, galera? Que é o... Ele já vem junto com... Com... Ele já vem junto com... Com Lace New Pack, né? E provavelmente é o que você tá usando. Se você seguir o meu tutorial aqui, é o que você tá usando pra jogar. Certo? Legal. Vamos ver o que que os anões estão fazendo. Acho que eles já moveram tudo lá pra dentro, tá vendo? Eles não estão movendo nada mais pro estoque. Legal. Então agora, galera, nós podemos apertar Q, né? Eu vou aqui no Depots e eu vou apertar R, tá? Eu vou chamar o trader pra cá. Deixa eu só ver se eu setei ele como trader. Não, não setei. É o broker, tá? O bookkeeper, ele só mantém ali as coisas em ordem, né? Mas o trader mesmo, o cara que é trader, ele é o broker. E aparentemente, o Shunzin é o nosso melhor negociador aqui, né? Então... Vamos marcar ele como nosso trader. Ok. Beleza. Deixa ele vir aqui. Por enquanto ele não tá pedindo nenhuma casa, nem nada. Então tá ótimo, né? Vamos ver aqui. Shunzin. O que você tá fazendo? O Aka não tá fazendo nada, eu não acredito. E o Aka atua, rapaz. Vamos vir pra cá. Vamos dar follow nele. Vamos ver até onde ele vai no Depots, né? Tá. Ele resolveu construir alguma coisa. Tomara que ele vá pro Depots. Já que nós solicitamos a presença dele lá. Bom, Shunzin. Para de zonear aí, pô. Construiu o negócio. E agora ele tá indo fazer o quê? Pera. Não, ele ainda tá em Construct Building. Tá. Isso aqui tá ruim, né? Deixa eu fazer... Vou fazer Trader Request aqui de novo. Perfeito. Ok. Quem sabe ele para com o que ele tá fazendo e vem fazer o que ele tem que fazer. Ainda tá construindo. Ainda não notou que a gente pediu pra que ele aparecesse ali. Cara, ele pegou um bloco azul pra colocar no telhado. Não, Shunzin. Não faça isso, cara. Ai, tá bom. Beleza. Meu Deus. Ele não para de construir. What the fuck? Shunzin, tá zoando, pô? Tô achando que eu vou ter que desativar alguma coisa dele. Porque ele não... É. Ele continua a construir, tá vendo? Ó. Continua a construir. Pera aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, galera. Pera um segundo. Galera, na verdade não, tá? Na verdade não. Tava olhando errado. É porque tem dois Shunzins. Tem um Shunzin com o S maiúsculo e um Shunzin com o S minúsculo. Tá vendo? Um é o Matico e o outro é o Broker. O Broker já tá parado lá. Ele tá esperando. Falando, e aí? Vamos negociar ou não? Então vamos apertar Q de novo, tá, galera? Eu vou aqui no Depot e vou apertar T pra fazer nosso comércio aqui, né? Do outro lado, por garantia, eu vou marcar tudo aqui que eu quero trocar. Cara, eu não quero trocar pedra. Não faz sentido. Eu vou tentar deixar a bebida aqui pra trás, tá? Deixa eu dar um... Acho que é Shift Enter também. Shift Enter marca tudo. Por que eu não marcou o resto? Ah, tudo bem. Isso aqui é o barril inteiro que vale 3.500 Dwarf Bucks. Perfeito. Ah, tem bastante tranqueira aqui, né, galera? Muita tranqueira. A gente até que fez bons crafts, né? Olha a quantidade de brincos, cetros, coroas e outras tranqueiras que tem ali. Tem bastante coisa. Tá bom. Então valeu uma grana, sim. Talvez a gente não devesse, de fato, trocar a bebida, tá? Não acho que a bebida vai acrescentar tanto aqui. Beleza. Tem a bebida 4.800. Perfeito. Já dá pra gente brincar um pouquinho. Então, o que nós vamos querer, galera? Vamos... Ah, eu acho que eu tenho o quê aqui de Search? Eu quero um Quiver. Tá? Um Quiver vai ser bem importante. Eu tenho um Ross Letter Quiver. Se tiver alguma coisa bem mais baratinha, eu prefiro. Um Panda Letter Quiver. E tenho o Gold Letter Quiver. Ok. Vamos pegar dois Quivers aqui, né? Lembrando que Quiver, de novo, é pra gente conseguir entregar pro nosso caçador, né? Nosso caçador não tá trabalhando por causa disso. Então, Quiver é uma das coisas que nós queremos. Ah, outra coisa que nós queremos, talvez, seja... Não, Bowl. Não me lembro o nome agora. Eu queria uma besta. Agora não vem o nome em inglês. Enfim. Acontece. Vamos olhar um por um aqui, então, galera. Aqui tem alguns blocos, algumas tranqueiras assim. A gente não quer nada disso. Tá. Vamos nos principais, vai. Ah, eu quero... Se possível, eu quero um Spawns. Ele tem Deeple Cup Spawns. Tá bom? A gente vai pegar... Deeple Cup é uma espécie de... Eu não marquei o Quiver? Aparentemente, não. Ah, eu marquei sim. É que é baratinho mesmo. Tá bom. Ah... Deeple Cup é uma espécie de... De Gokumelo, tá, galera? Ah, Seeds, se tiver... Nós queremos. Cave Witch, tá bom? Marca isso aí também, por favor. Perfeito, ok? Eu acho que, assim, que a gente quer basicamente é isso. Agora eu vou dar uma olhada aqui e vou marcar tudo o que eu quero e eu já volto com vocês. Pequeno corte aqui, galera. Ok, galera. Eu seleciono um monte de coisa aqui, tá? Isso aqui é uma cópia de um livro. Achei bem legal. A gente vai comprar. Tem alguns pergaminhos aqui também. Algumas folhas, né? De livros. Eu comprei alguns queijos aqui para os anões ficarem felizes. Eles gostam de comer coisas diferentes, né? No geral. Eu comprei os Quivers que nós precisamos. Eu comprei esse Quiver aqui também. Nós compramos um pouco de couro. Eu comprei vários Plump Helmets aqui para a gente já ter os Plump Helmets, né? Para a gente não se preocupar em acabar as sementes ou coisas desse tipo. Nós compramos um pouquinho de couro aqui também, ó. Aqui é um barril, né? É uma caixa cheia de couro. Nós compramos uma caixa cheia de... Cheia de... De clove também, né? Aqui, ó. Cheia de clove. Nós compramos sementes. Algumas sementes de Caveweed. Algumas sementes de Deepo Cup. Tranquilo, né? Tranquilo por enquanto. Nós compramos também, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma... Uma meia. Simplesmente porque sim. Alguma... Um par de botas aqui de ferro, tá? Iron High Boots. Acho que isso serve para nós. Acho que serve. E eu comprei um Crossbow aqui também. Um Iron Crossbow, tá vendo? Que também vai ser utilizado pela gente. Inclusive, deixa eu ver se tem mais Crossbows aqui. Tem um Bismuth. Tá bom. A gente vai comprar ele também. Perfeito. Eu acho que isso aqui... Opa. Não, não quero sair. Ufa. 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 Perfeito. Então, é isso. Eu acho que isso aqui é o comércio que a gente quer fazer. Tá? Vamos... Agora eu não lembro qual botão que eu apareço. É T. Vou apertar T para fazer comércio. Olha só, galera. O valor aqui embaixo... Nossa, minha câmera está zoada, né? O valor aqui embaixo, galera. Olha só. O valor aqui embaixo está de R$2.332. E nós estamos oferecendo para ele R$4.880. Ou seja, tem um belo lucro aqui. E por que é importante dar lucro para os comerciantes? Porque vai fazer com que ele traga mais coisas da próxima vez que ele vier. E que ele traga cada vez mais coisas. Basicamente é isso, tá? Tudo bem. O preço vai aumentar e tudo mais. Mas quanto mais feliz, quanto mais lucro ele sai do comércio com você, mais coisas ele vai trazer no próximo ano. E isso acaba sendo muito bom, né? Vou apertar Enter. Ok? Ele adorou. Wonderful, né? Adorou o Trade ali. Perfeito. E é isso, né? Então agora eu posso tirar o Trade daqui. No Trade. E eu posso simplesmente mover as coisas de volta. Certo? Certo. Ok? Então o comércio aqui é feito, né, galera? Então a gente pode apertar Enter aqui. Deixa as coisas acontecerem. Nós precisamos estocar as coisas agora. Tem muita coisa para estocar. E tem a construção aqui ainda para terminar, que não terminou, né, galera? Beleza. Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer, né? Deixa eu setar aqui mais alguns túneis aqui de reconhecimento. A gente pode trocar. Pode fazer o seguinte. Cada 10 a gente faz outro túnel. Certo? E aqui a mesma coisa. Perfeito. Faz para cá. Faz para cá. Então você começa a fazer túneis aqui para tentar encontrar os minérios que você quer. Certo, galera? Eu olhei, tá? Eu olhei. Eu fiz de outro jeito. Eu olhei onde está de fato o nosso ferro e coisas desse tipo aqui. E eu sei que não está naquele lugar ali. Eu sei que não está. Eu sei agora o tile mais ou menos que ele está. O floor que ele está. Mas eu fiz questão de mostrar como que se faz também caso você não use o death hack, tá? E agora eu vou ensinar como se usa o death hack para isso, galera. Para fazer com o death hack, você tem que escrever review menos prospect. Está vendo? Aí você dá enter aqui e olha só. Daí revela todo o minério que tem nos andares, certo? A única coisa ruim que eu acho disso aqui é que também acaba revelando os layers de caverna, né? Que são coisas legais de você, de repente, encontrar com eles. Então, não recomendo tanto esse modo aqui. O outro jeito é... E daí quando você quer esconder tudo de novo, você dá on review menos prospect. E vai tirar todo o review ali que você tinha feito, certo, galera? Beleza. Galera, é o seguinte, tá? O tempo voa quando a gente joga do Warforks. É incrível. Eu preciso encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, nós vamos começar com a nossa indústria de couro. De couro não, mas nossa indústria de ferro, com certeza, tá? Nossa indústria metalúrgica ali, produzindo armas e tudo mais. E nós vamos, se possível, se der tempo, começar também um squad militar, né? Um esquadrão militar aqui, porque nós estamos precisando urgentemente. Outra coisa que nós não fizemos foi linkar a nossa ponte, né? Tá bom. No próximo episódio também, nós vamos linkar essa ponte com essa alavanca aqui, que por acaso não foi construída, porque precisa de mecanismos. E tá aqui pra ser feita, enfim. Eu não sei o que o nosso mecânico tá fazendo. Mas é isso aí. Vou encerrar. Mais um pouquinho de ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.